Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Black Friday. Começou, né? O pessoal já começou a onda antes mesmo de chegar na data exata do Black Friday, mas os lojistas começaram então a invadir as redes sociais aí com Prepara Black Friday. Vale a pena? Aqui no canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pessoal, meu nome é Sérgio Ferreira, sou aqui de Pernambuco. Quero agradecer aí, Leandro, pelas dicas aí. Caso das dicas do Leandro, venha conseguir alguns cartões, irei mostrar aqui para vocês. Gente, na data de hoje, 26 de outubro de 2020, várias lojas já estão enfeitando suas lojas com o Prepara Black Friday, colocando as cores que envolvem a imagem do Black Friday. E os sites também estão a todo vapor preparando ofertas antes mesmo de começar então a campanha, as ofertas Black Friday. Mas será que não é uma pegadinha? Vamos dar uma olhadinha nessa nota que foi dada para a imprensa e depois vamos entrar em uma discussão sobre este assunto. A Black Friday está chegando e muitos consumidores já estão se preparando para aproveitar os descontos oferecidos na data. Antes de ir às compras, porém, é importante comparar preços para saber quais são as melhores ofertas. Com a pandemia da Covid-19, ir às lojas físicas para pesquisar preços pode não ser a melhor opção. Diante disso, a sugestão é usar a internet como aliada neste processo de comparação dos custos dos produtos antes de fechar a compra. O Estado de Minas listou nove sites para você dar uma olhadinha nas melhores opções que temos aí. O Google Shopping Brasil, no Google Shopping Brasil basta digitar o produto desejado na barra de busca para comparar os preços. Buscapé, Zoom, também são os sites, Shopping Wall, Jacotei, Bom de Faro, Preço Mania, Vigia do Preço, Buy Show. São alguns dos sites que vocês podem pesquisar para fazer a comparação de preços. Vamos lá. Quando você fala em Prepara Black Friday, esse não é o melhor momento, praticamente, para escolher o produto. Por quê? Porque nesse momento de prepara, as lojas estão ainda lançando produtos, mas não estão com o preço a todo vapor como vai acontecer no momento da Black Friday. Então, nesse momento, se você quiser pesquisar preço e comparando, seria uma opção legal. Então, tem esses nove sites que nós trouxemos para vocês aqui junto à matéria que vocês podem pesquisar os preços dos produtos que vocês querem e no dia da Black Friday, realmente comparar se houve queda nesse produto ou houve uma elevação de preço para tentar ilubriar, enganar o consumidor. Então, é importante você ter já em mãos os produtos que você levantou alguns dias antes para ver realmente se no dia da Black Friday, esse produto teve uma queda. Um exemplo legal para você não cair em armadilha é você realmente pesquisar os preços nos sites confiáveis que você tem a seu favor e também, quando for comprar, encontrou o produto de forma legal, realmente é um produto com preço bom, está de acordo com o que eu posso pagar, escolha o cartão de crédito que vai te dar benefícios. Um dos exemplos que eu vou dar para vocês aqui é quando você for comprar o produto, pesquise inclusive nos shoppings de parceiros. Exemplo, o Banco Inter tem o seu próprio shopping. Nesse momento, seria legal você pesquisar no shopping do Banco Inter para ver quanto que eles estão te dando de cashback de volta pagando dentro do shopping do Banco Inter. Uma outra opção seria o AMI. O AMI você cadastra qualquer cartão de crédito e na hora de pagar você escolhe AMI. Vem cashback também. Exemplo, imagine esse celular custando então R$ 2.000 e de volta pelo Banco Inter, ele te daria R$ 100 de cashback. Ou seja, você teria R$ 100 de volta na sua conta corrente. No AMI, por exemplo, ele poderia te dar R$ 220 de cashback. Opa, o AMI pagando com qualquer tipo de cartão de crédito ganharia mais R$ 230 de cashback. Outra opção boa. E no dia do Black Friday, como que está a situação? Será que eu vou ganhar mais cashback e vai reduzir o preço? Tem que comparar. É interessante você saber se realmente houve uma queda no preço deste produto e se o cashback reduziu também ou elevou o cashback para você nessa época do Black Friday. A outra opção legal é quando você pagar com cartão de crédito use o cartão que te dá benefício e proteção de preço, proteção de compra, garantia estendida. Ou seja, quando você comprar esse celular você tem um ano de garantia pela fábrica e comprando com o seu cartão de crédito provavelmente você teria mais um ano de garantia usando o cartão de crédito. Então é interessante saber se no dia que for comprar o produto se o seu cartão participa da promoção também com a garantia estendida. Imagine ter um cartão internacional que não tem benefício da garantia estendida. Então você acabaria de ter que comprar uma garantia estendida para poder ter mais um ano ou mais com o seu produto através da garantia. Já o cartão de crédito com garantia estendida ele te daria mais um ano de garantia sendo um produto novo, né? Então, por exemplo, cartão Mastercard Gold e Mastercard Black daria para você a opção da garantia estendida. O Visa Gold, o Visa Platinum, o Visa Signature, o Visa Infinity geralmente também daria para você garantia estendida. No entanto, o serviço da garantia estendida está atrelado ao cartão junto com a instituição financeira. E tem que verificar seu banco, ele cobre para você garantia estendida. Um dos exemplos é o do Bradesco, o Elon King Diners Club não tem garantia estendida. Então se você comprasse com o cartão Elon King Diners Club do Bradesco não teria garantia estendida até o momento que eu estou gravando esse vídeo não tem esse benefício neste cartão. Então, fica a dica para vocês aí no Prepara Black Friday realmente, se vale a pena ou não nesse primeiro momento eu vejo que vocês podem fazer uma pesquisa sim e ter aí com vocês todo o controle desses produtos. E quando chegar realmente o momento de fazer as compras através da Black Friday lembrando, só compre se você estiver necessitando do produto e se você estiver com intenção de comprar já há algum tempo esse produto porque faz pauta para você. Comprar por impulso, comprar porque o amigo falou comprar porque alguém está mandando não vale a pena ainda mais que você pode se endividar através disso. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro agora, Black Friday 2020 no nosso canal. Temos uma playlist com Black Friday de 2019 para vocês também. Vamos agora abrir a playlist 2020 Black Friday. Prepara aqui no canal cartões de crédito alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fique com Deus! Tchau! 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 Tchau!